Oi galera, pelo jeito a fila andou pra Arthur Aguiar. Depois de várias traições e várias recaídas, Arthur Aguiar e Mayra Cardi colocaram realmente um ponto final no relacionamento em outubro do ano passado. Desde então, pelo que sabemos, Mayra Cardi está solteira, mas Arthur Aguiar já está comprometido, isso mesmo. Segundo algumas fontes, Arthur Aguiar está vivendo um romance com uma cantora. O que deixou o romance mais evidente foi que Arthur postou nos stories que estava assistindo o novo espetáculo de Winston na Netflix e logo depois, a Affair também postou uma foto onde mostrava que ela também estava assistindo um filme e era a mesma TV e a mesma decoração. Não demorou muito para os seguidores ligarem uma coisa a outra e descobrirem quem é o novo Affair de Arthur Aguiar. Pelo jeito, o romance está indo bem, porque além dessa evidência, Arthur e ela também passaram um carnaval juntinhos longe da multidão. Mas Arthur Aguiar não é o primeiro famoso com quem ela tem um caso. Ela também é conhecida por ser ex-a-fé de Neymar, porque uma vez ela estava em uma festa de aniversário de Neymar em Paris e também já foi vista com Neymar num camarote no carnaval de 2019. Mas enfim, quem é a provável nova namorada de Arthur Aguiar? O nome dela é Rafaela Porto e ela é cantora e compositora. Em seu perfil no Instagram, tem mais de 500 mil seguidores. Rafaela já participou do The Voice Brasil, da TV Globo, e do De Férias com Ex, da MTV Brasil. Arthur Aguiar tem 33 anos e Rafaela tem apenas 20 anos. Rafaela nasceu no interior da Bahia e tem um canal no YouTube onde canta músicas famosas. Apesar de ser cantora, de ter participado do The Voice e do De Férias com Ex, Rafaela ficou mais conhecida mesmo foi por ter ficado com Neymar. Antes dessas evidências, haviam boatos de que Arthur Aguiar estaria se envolvendo com Delane Bezerra, mas ele negou e disse que era só amizade. Vale lembrar que até o momento, nem Arthur Aguiar nem Rafaela Porto se pronunciaram sobre o assunto, nem assumiram o romance, nem negaram. Então, vamos ver o que acontece daqui em diante. Se você gosta de ficar sabendo tudo o que acontece no mundo dos famosos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma fofoca dos famosos. Te espero no próximo vídeo.